Não é fácil para mim, porque para mim a improvisação é uma coisa tão natural, já há tantos anos, o que é que é para mim improvisação livre, é o género de música que eu faço mais naturalmente e é como estar a conversar com, é como se fossem conversas com outros músicos, só que a vez de usar as palavras usamos os instrumentos. E para mim, de facto, tanto o free jazz como a improvisação, para mim tem uma carga subversiva, política, tem, ainda hoje em dia tem, e hoje em dia, para mim é diferente, sinceramente para mim é diferente ver um concerto de improvisação com um concerto de rock, para mim é diferente, para mim continua a ser diferente, exatamente porque o rock é uma estética normalmente descartável e que tem a ver com o consumo e com as leis da oferta e de toda esta lógica capitalista, no fundo, acho que tem a ver com isso. E a música improvisada para mim ainda, embora hoje em dia eu saiba que está extremamente contaminada pelo rock, os músicos neste momento chegam à improvisação, vêm do rock, a maior parte, mas para mim a improvisação ainda tem esse lado, ainda tem um lado, porque já são muitos anos a fazer isso e a Génese era outra, quer dizer, a Génese era exatamente, as hipotensas tinham a ver mais com o free jazz e com a música contemporânea do que com isso. Em minha casa, o meu pai era um melómano, completamente, o meu pai estava constantemente a ouvir música clássica e jazz e depois, como disse, eu vivi em casa dos meus avós, aqui no Latino Coelho, durante dois anos, onde fiz a terceira e a quarta classe, e isso era a casa do meu bisavô, portanto, do Ernesto Rodrigues, do dramaturgo, portanto, que já te falei também, e, portanto, isto era o resto de São Esquerdo e no resto de São Direito vivia o padrinho do meu pai, que era o maior gestante de João Pinto, que na altura, portanto, como vivia lá, entre os sete e os nove anos, ele aí iniciou-me, iniciou-me na música, portanto, começou-me a dar aulas e a disputar um interesse que já não era só de ouvir música, era também de estar dentro, por dentro, não é? E foi assim que começou, quer dizer, depois, mais tarde, fui para a Academia de Vendores de Música, depois para o Conservatório. O violino era um instrumento que não era tão requisitado quanto hoje em certos tipos de música, não é? E na música improvisada, então, que era o que me interessava, o violino era um instrumento raro. O zinger era um expoente, o zinger tinha uma importância capital no movimento era um instrumento de música improvisada europeu e até nos Estados Unidos, percebemos? O zinger tinha, de facto, uma performance completamente extraordinária e não era comum na altura haver dois violinos no mesmo grupo, quer dizer, isso não fazia sentido, não é? O que fazia isso? Agora, dois instrumentos repetidos não era muito comum e, portanto, eu, ah, e todos os músicos, todos os músicos que eu conhecia estavam ligados ao plexo, de improvisação, quer dizer, porque não havia mais nada, quer dizer, havia o Jorge Lima Barreto no Porto e aqui, em Lisboa, havia o núcleo que estava ligado ao plexo. E foi exatamente daí, portanto, a minha primeira encorceção na música improvisada vem exatamente daí, quer dizer, é assim, o primeiro trio que eu tive na imprevenção é exatamente com o Jorge Valente, que tinha tocado com o zinger, no plexo do zinger, nos anos 70, e o Bexegas, que também tocava com o zinger no plexo nos anos 80. E foi o primeiro grupo que eu tive, foi com o Jorge Valente no piano e o Bexegas, penso que ainda no saxofone. A minha prática na música começa com, eu comecei a tocar, por exemplo, ainda toquei com o Zeca Afonso, com o Fausto, gravei o Presto Rio Acima, que era considerado um disco super. A Criative Sources nasce para dedicar os próprios trabalhos, porque eu percebi que as multinacionais estavam fora de causa, quer dizer, eu não ia ter como a Poligrama, isto é uma música que está fora de todos os circuitos do mercado, não é, quer dizer, isto não vende, quer dizer, é uma música de minorias, não é, e então agora ainda pior por causa da internet, não é, quer dizer. Entretanto, está em minha casa um músico de Berlim, o Gerhard Dubella, o violinista, está a passar um mês em minha casa e recebe uns telefonemas de músicos de Berlim e tal, e diz que está em minha casa e que vamos editar um disco e tal, não sei o que com ele, não sei o que, e por acaso até era o Axel Dorner com quem ele estava a falar, e o Axel diz que queria editar um disco e tal, não sei o que, e o Gerhard disse-lhe, epá, se quiseres editar aqui, e pronto, e de Berlim vieram logo dois ou três projetos, e isto é uma bola de neve, quer dizer, a partir daí, quer dizer, isto, as pessoas, depois vem o disco e onde é que editaste, e editou, e também quer, e não sei o que, epá, e neste momento a editora já tem, já tem quatrocentos e tal discos editados, e estou sempre a receber, estou sempre a receber propostas. Para mim, para mim, essa pergunta é complexa, porque tem várias vertentes, mas há uma coisa que para mim é muito importante, que é a cor, e a cor da música chama-se timbre, Eu, 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 a cor do som, não é, quer dizer, eu, 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 quando faço um projeto, eu tenho, 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 em grande consideração, os timbres, percebes, eu gosto imenso de combinar, de combinar coisas diferentes, nós temos a VGO, que é uma orquestra que é aberta a toda a gente, e, 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 e de variação variável, de geometria variável, conforme o nome indica, não é? Há, por exemplo, o IKB, que é um ensemble mais virado para o reducionismo, mais near silence, e aí os músicos já são escolhidos, quer dizer, não, eu não posso pôr aí um certo número de músicos, porque, 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 porque o seu glossário, a sua prática, foge completamente à, aquilo que é, que é requisitado ali, daí sai, isso é um ensemble, o IKB é um ensemble com cerca de 19 músicos, 18, 16, pronto, daí sai o suspensão, que é metade, portanto, são para aí 10 músicos, em que ainda é mais depurado, mas com uma estética diferente, o, o, o suspensão aguenta mais movimento, aguenta mais explosões, mas, e, então, depois chegamos, então, aos cortetes, aos trios, não sei o quê, que aí, aí, então, é que são exatamente os músicos que eu considero, que eu considero, mais aptos para tocar um, um certo tipo de música, que eu considero, que eu considero que é um, que é exatamente, se eu posso chamar composição em tempo real, aquilo é que eu chamo exatamente de composição em tempo real, portanto, sou eu, o meu filho Guilherme, o Nuno Torres, o Carlos Santos, e depois o Abdul e o Eduardo Chagas, no fundo, são os músicos que eu, que estão mais próximos deste núcleo, em que, em que, de facto, uma mosca é importante no ar, percebes, quer dizer, é, 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 é um género de composição em tempo real, em que, realmente, é muito importante o espaço envolvente, o site específico, o, 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 o espaço envolvente é outro músico, quase, percebes, é, 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 é tudo importantíssimo, percebes, as existentes técnicas, as capacidades sónicas e físicas e tímicas de cada instrumento, etc., e as relações que existem. Aqui, gostava de incluir, também, outra coisa, portanto, que já não é bem neste quinteto, ou sexteto, digamos, que, queria falar no Ricardo Guerreiro, que é um músico, um músico, como se ame, toca eletrónica, mas foi um músico que eu conheci, há muitos anos, nos seminários do Manuel Nunes, que eu frequentei, fiz, pai, oito anos de seminários, e ele estava lá sempre, também, ou seja, é um músico que, que conhece a composição da New Music, portanto, da música contemporânea, por dentro, portanto, ele analisa, e, 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 e o trabalho que eu tive com ele foi bastante importante a esse nível, porque, portanto, nós, na altura, estávamos mais viagens para a Wandelweiser, e, e, e nós analisávamos as, as obras e tal, sobre esse ponto de vista, e, e o, e o, o meu trabalho com o Ricardo, eu, 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 na altura, isto foi há uns, há uns três anos, talvez, o meu trabalho com o Ricardo foi bastante provido que nós fizéssemos para aí cinco ou seis discos, com o Rado Malfatti, por exemplo, com, todos um bocado nessa linha, de, nesta linha da Wandelweiser, e, 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 e eu acho, foi um, acho bastante profícuo. Há uma coisa que eu te posso dizer, acho que vai acontecer, não tem a ver connosco, tem a ver mais contigo, por exemplo, eu, eu, a última vez que eu estive em Nova Iorque, foi em 2006, e eu percebi que os músicos de Nova Iorque, estavam todos a sair de Nova Iorque, não tinham o dinheiro para viver em Nova Iorque, aquilo estava a ficar insuportável, caríssimo, e, 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 e isso é aquilo que eu estou, agora com o meu filho e o meu bebê para Berlim, é uma coisa que eu estou a constatar em Berlim, quer dizer, eu acho que isso vai acontecer em Berlim, e isso, e sem comportar, quer dizer, as pessoas não têm dinheiro, porque, estamos a falar de uma estética que não dá dinheiro nenhum, quer dizer, o, 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 o música em Berlim, para, para se ver, na gênera de música, tem que ter sempre um trabalho, um part time qualquer, e há aqui uma coisa diferente, quer dizer, é que tu, enquanto que é Lisboa, tu tens, por acaso, a comunidade deste género de música até é grande, é enorme para a nossa população, nós temos, nós temos entre 50 e 80 músicos de, penso eu, quer dizer, nunca contei, ou mais, 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 e 100, digo eu, já estive na orquestra, na VGO 50 músicos, portanto, quer dizer, não estão lá todos, não é? O meu desejo era que isto, era que estas estéticas, estas novas músicas, fossem tratadas com dignamente, não é? Quer dizer, acho que as pessoas fartam-se de facto trabalhar, quer dizer, têm um trabalho digno e honesto, e não são recompensadas de nenhuma forma, quer dizer, acho que, mas eu acho que isto é cada vez mais difícil, porque a sociedade é cada vez mais, está cada vez mais virada para o consumo e para o entretenimento, e acho difícil, quer dizer, o que vende são bonecos, são bonequinhos a mexer, a imagem, não é? Quer dizer, esta música é uma música demasiada, demasiada, esta música dá trabalho a ouvir, quer dizer, isto não é uma coisa que entra pelos poros, como, o rock é uma coisa que entra pelos poros, é uma coisa que as pessoas aderem automaticamente, intuitivamente, esta música dá trabalho, quer dizer, tu tens de ser um expert, tens de perceber como é que as coisas funcionam para começar a gostar, etc, 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 não é uma coisa tão óbvia, tão... Tchau, tchau!